Nenhuma verdade me machuca Nenhum motivo me corrói Até se eu ficar Só na vontade já não dói Nenhuma doutrina me convence Nenhuma resposta me satisfaz Nem mesmo tarde o homem surpreende mais Mas eu sinto que eu tô viva A cada banho de chuva que chega molhando O meu corpo Nenhum sofrimento me comode Nenhum programa me distrai Eu ouvi promessas e isso não me atrai E não há razão que me governe Nenhuma lei pra me guiar Eu tô exatamente onde eu queria estar Mas eu sinto que eu tô viva A cada banho de chuva Já que chega molhando o meu corpo A minha alma nem me lembro mais Em que esquina se perdeu Ou em que mundo se criou Mas já faz algum tempo Já faz algum tempo Já faz algum tempo Faz algum tempo A minha alma nem me lembro mais Em que esquina se perdeu Em que esquina se perdeu Ou em que mundo se criou Mas eu não tenho prata Já não tenho prata Já não tenho prata Já não tenho prata Não tenho pressa